Edilene Neuza Maria Machado Edilene Neuza Maria Machado Edilene Neuza Maria Machado Destino o meu tempo por aqui como conquista e vitórias Estou de corpo novo, aquela luta com o câncer no intestino, o tratamento, as cirurgias já ficaram para trás Você sabe que lutei e a equipe médica que me atendia fez o melhor para mim E quanto a isso podemos ficarmos sossegados Era assim pai, que as provas tinham que chegar Não vamos nos ligar com mágoas Mágoas não servem para nada em favor de nossa paz Mágoa é um ácido que nos corrói aos poucos E assim vamos olhar para frente e ver que tudo na vida vale como aprendizado Eu também não esqueci de você não, mesmo E vamos seguir olhando para o horizonte Eu irei continuar aqui me preparando para lecionar E agora com outro modelo educacional que aqui vale e impere Não se descuide da saúde, por favor Você ainda tem muita lenha para queimar Quero ver você pai, firme e forte A tristeza não irá nos ajudar Quero pensar nos meus irmãos em paz O André, o Everson e o Hernando Que eles sejam felizes com a paz e a saúde de minha mãe, Deusa Maria Paisinho, está tudo bem comigo E bom tê-lo aqui Estarei eternamente em seu coração E Paisinho, leve hoje, daqui O meu carinho para você Sua filha Edilene Neusa Marie Machado O meu carinho para você 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 O meu carinho para você